Daniel Santos aqui pra conversar comigo, porque é o seguinte, o estado do Paraná hoje acorda mais uma vez falando de uma tragédia, e uma tragédia que envolve uma garota de 14 anos de idade, que teve a morte decretada por uma imbecilidade. Qual imbecilidade foi essa? Alguém simplesmente puxa a arma, atira a 60, 80 metros de distância, a bala atinge o vidro traseiro, e do vidro traseiro, acaba pegando na garota na cabeça dela e matando a menina Isabelle, que tinha um futuro lindo pela frente, mas que esse futuro foi cessado, foi destruído, e a família junto, por conta de alguém que se acha no direito de poder atirar no trânsito, como se fosse delegado, juiz, promotor, ali mesmo, sentenciando essa garota à morte. A família da menina fez um comunicado no Facebook, fez um comunicado na internet, vamos conversar com o Daniel Santos, que está em frente ao hospital, Daniel, um ótimo dia para você, o que diz esse comunicado? Qual é o procedimento agora que está acontecendo nesse momento? Bom dia, Rivaroli, bom dia para quem está acompanhando o Paraná no Ar, satisfação estar aqui com você ao vivo, falamos em frente ao hospital regional de Paranaguá, cidade do litoral paranaense, comunicado da família, infelizmente, era aquele fio de esperança que a mãe se apegava, que a família se apegava ainda ontem, à noite, a gente deixou isso bem claro durante a programação da RIC TV, nessa cobertura, direto aqui de Paranaguá, de Pontal do Paraná também. Só que esse fio de esperança, Rivaroli, infelizmente, ele se foi, não teve jeito. Todo o trabalho, todo o esforço dos médicos para fazer Isabelle permanecer entre nós, ele, não vou dizer que foi em vão, mas não foi suficiente, a medicina não teve o que fazer a partir das nove da noite, em que um médico veio de Curitiba para cá para fazer a última avaliação. Era o exame chamado aqui na frente da porta do hospital de exame derradeiro. Era a última esperança, o fiozinho de esperança que a família estava se apegando, mas, infelizmente, a medicina não teve o que fazer. Isabelle já não tinha nenhuma atividade cerebral há mais de dez horas. E aí, esse médico fazendo, seguindo todos os protocolos que a medicina exige para decretar de forma oficial a morte cerebral, seguindo esse protocolo, veio o comunicado para a família por volta das dez e vinte da noite de ontem, que Isabelle, infelizmente, teve morte cerebral. E aí, começou uma outra corrida contra o tempo, Rivaroli. Uma corrida de expectativa de várias e várias famílias, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Famílias que estão em filas intermináveis de transplantes, estão à espera de um doador de órgãos. Pois a família, seguindo um pedido já da Isabelle, que tinha deixado isso bem claro para os pais, para todos os familiares e seus amigos mais próximos, que ela queria, sim, ser uma doadora de órgãos. Deixando isso bem claro, a família fez isso de coração aberto. Um psicólogo veio para cá para conversar com o pai, com a mãe, nessa fase, Rivaroli, de preparação da família para a realidade, para que eles sejam colocados diante de uma situação irreversível, que infelizmente foi o caso da Isabelle, com esse tiro, Rivaroli, que pegou na testa, pelas informações que a gente conseguiu colher aqui no hospital. A boa notícia, se é que a gente pode falar diante de um momento de tristeza, de perda de uma garota de 14 anos, de uma família que, nesse momento, está sofrendo o luto, porque agora a Isabelle não está mais entre nós. Mas o coração dela, Guilherme Rivaroli, continua batendo muito forte. Eu ouvi isso aqui no hospital. Pulmões, rins, fígado, córneas, pele, tecido da camada interna do crânio. Até isso, ela tem condições de doar, vai ter condições de doar. São pelo menos 12 a 13 pessoas em todo o país que vão poder receber um órgão da Isabelle, que infelizmente não resistiu a esse único disparo criminoso, um disparo que acertou a testa dessa menina. Nesse momento, atrás de mim, aqui eu não posso mostrar, mas ele é motorista da Central de Transplantes do Estado do Paraná, está aqui acompanhando o médico. O fígado vai para qual hospital mesmo, por favor? Hospital Nossa Senhora das Graças, é isso? Hospital Nossa Senhora das Graças, já tem um médico aqui. E é assim, Rivaroli, daqui a pouco vai descer um avião aqui em Paranaguá para vir buscar o coração da Isabelle. Isso deve acontecer aí até as 9 horas da manhã. A liberação do corpo, de acordo com as informações que a gente colheu aqui no hospital, deve ocorrer por volta das 10, 10 e meia da manhã, Rivaroli. Dani, valeu, obrigado pelas suas informações. Daniel Santos conversando com a gente, direto da cidade de Paranaguá, em frente ao hospital regional, onde foram vividos esses momentos de absoluta aflição e torcida para que essa garota pudesse se recuperar, mas isso não aconteceu. Obrigado.